Celebre, celebre, celebre Celebre, celebre, celebre Celebre, celebre, celebre Celebre Experimente o seu melhor, sorriso amigável Às seis da manhã na Sorocaba incansável Não tem gente sincera que o Senhor deixe mostrando Mãos ao céu, se você já tem seu trampo Enquanto reza o seu Pai Nosso Aqueles que não tem, busca fé, necessário e perseguina Já que tudo é transitório É bom lembrar, arrogância é mau negócio Nesse lugar, bom dia Pra você também, o caô tá demais E a chuva que não vem, não adianta se atacar E ficar paralisado, problema é desafio Tente estar preparado, favelado Que pensar que nunca vai ser alguém Só reforça aquela marra que os playboys já tem Se esconder na solidão também não vai adiantar O sofrimento se ameniza ao se comunicar Uns acredita só na hora, mas depois esquece tudo O tempo é que arranca as ilusões de um vagabundo Na fronteira que existe entre o ser e não ser Eis a questão, todos querem ter Sei que a imagem é cintilante Da cidade só acasca Por trás dos figurões se vê miséria disfarçada Avenidas brilhantes sob ruas obscuras Joga o fraco no abismo com seu sonho nas alturas Verdadeira miragem imponente Esnobe, ilusionista esmagadora de pobres Num primeiro momento você ri com desdém Da coroa de espinho muitos riram também Catou papelão, algum centavo quilo Carroção feito a mão, passou pelo ouro fino Alimentando o sonho com trabalho e suor Bebeu da pinga, engole o nó Sabe que é um guerreiro, mas que poucos dão valor Mais um gole, e a mente já esqueceu da dor Se reconheceu esforço, filho honra o pai E o problema de gueto vai ficar pra trás Estudar como ninguém, deixar de acreditar Que uns nasce pra sofrer e outros pra dominar Jesus foi quem fez a opção pelo pobre Jogou o mundo inteiro nessa causa nobre Não desprezou o rico, mas do reino do céu Abençoa a geração de um catador de papel Tente expressar o seu melhor Sorriso satisfeito no Jardim Ipiranga Meio dia de domingo e se não for Sincero não funciona a magia Vai na quadra, vai lá Faz um rolê na vila Contemplando um dos melhores horizontes da cidade Nova esperança, Jardim Simos São Marcos, Vila Helena e Tanguá Jardim é céu, sua vista Rua 24, no julho de mesquita Um homem pega na enxada Dez reais pra capinar Reclamar não adianta e tantos querem trabalhar Embaixo de uma tentação cruel Recalcada Os correria e os que não faz o nada Filantra um poço de inveja com olhar sanguinário Espreitando o caminho dos malandros de fato Dias apertados, difíceis pra tudo Mas a nova geração diz assim com orgulho Eu sou favela Sim, eu sei, eu sou favela Cheio de imaginação Voltado de sequela O ser humano é castigado Machucado até morrer Quando já tá calejado A meta é sobreviver A ignorância do simpório É o conforto do bacana Vejo um povo roubado Que ainda se engana Por qualquer razão O dinheiro responde É nessa fortaleza Que o poder se esconde Não vem sentimento bom Da parte dos inimigos Que pinta uma favela Infestada de bandido No dia que se renova O oprimido mostra a cara Tem um sorriso frágil O coração querendo mágoa Toda ideologia podre O desdém da periferia Quando chega no domingo Reúne-se a família Celebrar, celebrar, celebrar Quem caminhou de sol a sol E sabe onde quer chegar Celebrar, celebrar, celebrar Tristeza é perda de tempo E assim não pode parar Celebrar, celebrar, celebrar Malandro mesmo é quem madruga E vai trabalhar Celebrar, celebrar, celebrar Depois que o leão tá morto O neguinho quer chutar a cara Moro mano Eu quero te saudar Celebrar, celebrar Seu seu limite é ficar triste Se puder celebrar Celebrar, celebrar Esse é o momento de colocar o melhor Do sentimento pra fora Nesse vale de amargura Duro do que vê que é Celebrar, celebrar Celebrar com a família Todo amor que resta Porque não acabou ainda Celebrar, celebrar A possibilidade do se ter uma luz E da sua escuridão Celebrar, celebrar Aplique no coração Os ensinamentos do mestre O grande mestre que é a vida Que a estrada seja de aprendizado E vitória Sem temor Glórias ao pai Hey, nego Dedicado a Toda comunidade pobre Celebrar, celebrar, celebrar Somos de periferia E não podemos moscar Celebrar, celebrar, celebrar Mas se Deus tá no comando A casa vai espumar Celebrar, celebrar, celebrar Manter distância da polícia Em qualquer lugar Celebrar, celebrar, celebrar Deus te ter saúde Vida e não possui se tomar E não possui se tomar